Alô tropinha, como é que vocês estão? Galera, deixa o like aí, ativa o sininho das notificações pra perceber todos os vídeos, beleza? Vamos pro vídeo aqui, mano, eu vou tá mostrando pra vocês, eu jogando de MP40, beleza? Bora só dar capa no modo treinamento, então, deixa o like aí, mano, se inscreve no canal, ativa o sininho, um salve pra todo mundo aí, mano, tamo fazendo gameplay aqui pra vocês, mano, gameplay, beleza? Então, quem gosta aí, mano, do jogo aí, ó, já vai deixando like, quem não gostar também, mano, tamo junto, mano, Mas, tamo junto aí, ó, é nóis, mano, então, vamo lá, deixa o like aí e bora jogar de MP40, MP40 é isso, cara, né, bora lá, valeu, bora pro vídeo Galera, eu já tô aqui, mano, de MP40, ó, agora vamo lá, mano, é só vá pro TV, já vamo lá pra partidinha, mano, MP40, já vou botar ela aqui na mão pra quando os caras chegarem O cara já cai morrendo, então já tá ligado, né, mano, bora arregaçar esses caras, eita Quem é só o tanto de cara, vai cair, tem que ajeitar isso aí Toma, rapaz, respeita aí o saqueiro O cara não tá respeitando não, o cara Nossa, vai, deu bugada Ah, aquele cara lá, tropa, não dá não, velho, os caras tá escondidos Quem é o doido, velho, que fica assim, quem é o doido, mano, que, eita, ô, cara Tinha arregaço do mesmo jeito, meu parceiro, com essa doze aí, essa doze é roubada Pode vir com ela, pode, eita, o cara escondido ali, tropa Nossa, travou, velho Ah, não, mano Esse celular aqui não dá pra jogar, né, papo reto Ó, o cara cai morrendo, meu parceiro, esses caras tudo, tudo fraco Ah, não, o doido tá de doze O cara tá de doze, tropa Toma aí Trilhão de capa pra prender, a respeitar Ó, o Dino Ai, papai, respeita aí o saqueiro Respeita a lenda do P40 Nossa, velho, o cara aqui tá travando muito Tropa Cês tão vendo a dificuldade aí, né, mano, do menor aqui pra gravar Aqui, ó, que eu não tô conseguindo mexer a tela Aqui é a dificuldade Mano, é que a pessoa não tem oportunidade, velho, não tem um celular bom pra gravar vídeo, não tem nada Tá vendo, tropa, por isso que a pessoa nunca vai pra frente, mano Mas bora confiar, mano, vamos compartilhar o canal aí, deixa o like Ó, velho, os caras pegam muito, mano A pessoa cai, já cai morrendo, tá ligado Já vou pro celular, tá aqui, mano, quero matar alguém Ei, tá olhando aqui Nossa, velho Ah, tá de álcool, meu parceiro Cê quer me matar de álcool Tá me tirando com a minha cara Calma, eu vou dar uma relativa Não A cara vai vindo do bocão, ó Ah, não, essa 12 Tira essa 12, garanha, nave maria, doido Capinha de escato também é bom, né, mas Nossa, velho, o cara aqui Olha, velho, essa 12 é muito roubada, tropa Não dá pra jogar com essa 12 aqui, não, mano Tá ligado Ó, tá travando muito, velho Meu celular não dá pra jogar com o FIFY, não, mano Galera, eu vou passar a ver a dificuldade aí que eu tô passando Beleza, pode jogar Tá até travando, mano Tá dando nem pô Toma aí, vagabundo Tá vendo, não dá não, velho Célula trava muito, tropa É isso aí, mano Mas pelo menos o cara tá em dias, hein Fala tu que eu tô cansado Ó, a mira, ó, a mira Mano, ô, Deus, velho Ô, Deus Mano Eu passo raiva Mano, toda hora eu passo raiva, velho Quando tô gravando vídeo aqui desse modo Olha essa 12 que é roubada Ó, tem cara lá em cima Oudinho tá em cima Ó, ó, ó Ó, olha a mira, tropa Ó, o jeito que tá travando Ó, o tanto que tá travando, ó Cês acham, mano, que isso é fácil? Calma aí, meu parceiro Se eu não enxergar aqui direito Olha, mano Isso aqui, velho Tem condição isso? Não, mano Ai, desafio Que cê não sabe jogar Não sei jogar, meu parceiro Olha o jeito que tá travando Ninguém gostaria de estar no meu lugar aqui Com o celular travando Todo mundo tem iPhone Celularzinho bonzinho Joga de boa Aqui, ó Respeita a lenda Nenhum por 40 Se não travar aqui, meu parceiro é capa Se não travar aqui, pode vir Olha, velho Olha, velho Os caras já tá aqui ainda Mataram, velho Ó, se eu quiser esperar aqui Os caras pular Eu não espero também Tem que ir no ruchadão, velho O cara gosta de ficar esperando Os caras cair Cadê o capinho desse carro? Nossa, velho O cara ali Os caras ali ali Vai me matar Eu tô sentindo, velho Olha, velho O jeito que tá relando o kit Mas é isso aí, tropa Deixa o like aí Esquece o canal Quem gostou desse vídeo aí Travou muito, mano Travou Mas pelo menos deu pra nós Mostra pra você um pouco da minha Eu tô sem guilda, hein Quem quiser Quem quiser me chamar A parte de guilda aí Pô, pode me chamar Que eu tô Disponível O capa tá em dia também Eu não vou dizer Que eu sei jogar muito, não, mano Mas pelo menos dá pra Os caras me chamarem aqui Ó, agora não tocou, não Nossa senhora É muito Zé Costinha, velho É muito Não tem Vou falar um bagulho, tropa Não tem como você cair, ó São 12, mano Não tem condição isso, não, velho Vou acabar o vídeo por aqui, mano Mas Acabar o vídeo por aqui Porque não dá não, tropa Vou mostrar pra vocês aqui Vocês vão pensar Que eu não sei jogar, mano Eu não sei me jogar mesmo, não, mano Mas Que a pessoa que cai Não tem nem chance de ir, ó Ó Você já cai morrendo Tá vendo, ó Ó, o jeito que tá bugado Ô, tropa O jeito que tá bugado, mano Vai Vai pensando que eu jogo um celularzinho bom Vai Tá vendo, tropa Isso aqui é pro playboyzinho, mano Que fica achando que o cara O cara tem celularzão bonzão Não é assim não, mano Só trava mais do que Você vem enganchado Calma aí, tropa Vou finalizar o vídeo por aqui Mas Vamos começar aqui Ah, os caras ali de cima Eu tenho Eu tô com raiva, velho Tô com raiva desses caras Posso morrer, eu posso Pega essa 12, velho Vem tranquilo Vem com essa 12, velho Essa 12 aí Achando que tu é bonzão Só porque tá com ela Ele nem precisa tirar a 12 Faz tudo por eles Ó Aí, ó Vem Vem tranquilo com essa 12 Se não travar, meu parceiro Pode inscri Eu vou ficar aqui só pra vocês E, ó Tá vendo? Não tem graça, tropa Não tem graça, tropa Não tem graça, mano Não tem graça, não Já que é a pelão Agora não foi, não Mas o vídeo foi esse Quem gostou do vídeo Galera, pode deixar o like aí, beleza? Ó, valeu aí Tamo junto, é nóis Vou continuar treinando aqui E valeu por esse vídeo Tamo junto É nóis Um abraço Um beijo de coração Todo mundo Valeu Salve pra todo mundo Deixa o joinha